Todos nós sabemos como é difícil definir o abdômen, mas no vídeo de hoje, você vai descobrir todas as 10 coisas que vão te ajudar a ficar com o abdômen trincado. Então fica com a gente até o final do vídeo, porque a sexta coisa é muito importante, e poucas pessoas sabem. Número 1. Foco na respiração durante o exercício. Mantenha uma respiração controlada durante os exercícios abdominais para manter a ativação dos músculos e evitar tensões desnecessárias. Como respirar para conseguir a máxima eficiência? A regra geral é inspirar pelo nariz, de modo que o ar entre na barriga, logo antes da parte excêntrica, o alongamento muscular do movimento. Expire durante a parte concêntrica, o encurtamento muscular do movimento, completamente pela boca. Mude seu estilo de vida e combine diferentes métodos. Fazer um dos itens dessa lista pode não ter um grande efeito por si só. Para melhores resultados, combinar diferentes métodos pode ser mais eficaz. Curiosamente, muitos desses métodos estão geralmente associados a uma alimentação equilibrada e a um estilo de vida saudável em geral. Então, mudar seu estilo de vida a longo prazo é a chave para perder gordura da barriga e mantê-la. Quando você tem hábitos saudáveis, permanece ativo e reduz a ingestão de alimentos ultraprocessados, a perda de gordura tende a ser um efeito colateral natural. Número 2. Treino cardiovascular regular Combine treino cardiovascular, como corrida, natação ou ciclismo, para queimar a gordura corporal e revelar a definição muscular do abdômen. O exercício cardiovascular regular é uma das maneiras mais eficazes de reduzir a gordura da barriga. O exercício cardiovascular, também conhecido como exercício aeróbico, aumenta a frequência cardíaca e a frequência respiratória. Isso ajuda a queimar calorias e promover a perda de gordura. O exercício cardiovascular é especialmente eficaz na queima de gordura visceral, que é o tipo de gordura que se acumula ao redor dos órgãos do abdômen. A gordura visceral está associada a vários problemas de saúde, incluindo doenças cardíacas, derrame e diabetes tipo 2. Para reduzir a gordura da barriga, é importante fazer exercícios cardiovasculares regularmente. Procure fazer pelo menos 30 minutos de exercícios cardiovasculares de intensidade moderada na maioria dos dias da semana. Você pode dividir seus treinos em sessões mais curtas, se necessário. Exemplos de exercícios cardiovasculares eficazes para reduzir a gordura da barriga são correr, andar de bicicleta, natação, dançar, pular corda, treinamento elíptico, máquina de remo e aulas de aeróbica. Se você é novo nos exercícios, é importante começar devagar e aumentar gradualmente a intensidade e a duração dos treinos ao longo do tempo. Também é importante ouvir o seu corpo e descansar quando necessário. Com exercícios cardiovasculares regulares e uma dieta saudável, você pode reduzir a gordura da barriga e melhorar sua saúde geral. Tá gostando do vídeo até aqui? É o seguinte, você treina já faz algum tempo e os seus músculos parecem que não estão evoluindo? Eu preparei um guia para te tirar dessa situação e ganhar músculos até 3 vezes mais rápido. O link para esse guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Número 3 – Dieta balanceada Mantenha uma dieta equilibrada e controle a ingestão calórica para reduzir a gordura corporal, o que é essencial para a definição abdominal. Surpresa! Todo mundo tem alguma gordura na barriga, mesmo as pessoas que têm abdominais retos. Isso é normal, mas muita gordura na barriga pode afetar sua saúde de uma forma que outras gorduras não afetam. Parte de sua gordura está logo abaixo da pele. Outras gorduras estão mais profundas, ao redor do coração, pulmões, fígado e outros órgãos. É essa gordura mais profunda, chamada gordura visceral, que pode ser o maior problema, mesmo para pessoas magras. Não existe dieta mágica para definir o abdômen. Mas quando você perde peso com qualquer dieta, a gordura da barriga geralmente vem primeiro. Conseguir fibra suficiente para ajudar. Algumas pesquisas mostram que as pessoas que comem 10 gramas de fibra solúvel por dia, sem quaisquer outras mudanças na dieta, acumulam menos gordura visceral ao longo do tempo do que outras. Isso é tão simples quanto comer duas maçãs pequenas, uma xícara de ervilhas ou meia xícara de feijão. Além disso, as gorduras trans são criadas bombeando hidrogênio em gorduras insaturadas, como o óleo de soja. Anteriormente, eles eram encontrados em algumas margarinas e pastas para barrar e também frequentemente adicionados alimentos embalados. Mas a maioria dos produtores de alimentos parou de usá-los. Essas gorduras têm sido associadas à inflamação, doenças cardíacas, resistência à insulina e ganho de gordura abdominal em estudos observacionais em animais. Para ajudar a reduzir a gordura da barriga, leia atentamente os rótulos dos ingredientes e fique longe dos produtos que contenham gorduras trans. Muitas vezes são listados como gorduras parcialmente hidrogenadas. Outra coisa que estraga a dieta é o álcool, que pode trazer benefícios à saúde em pequenas quantidades, mas pode ser prejudicial se você beber demais. A pesquisa sugere que muito álcool pode contribuir para a gordura da barriga. Estudos observacionais associam o consumo excessivo de álcool a um risco significativamente aumentado de desenvolver armazenamento excessivo de gordura ao redor da cintura. Reduzir o consumo de álcool pode ajudar a reduzir o tamanho da cintura. Você não precisa desistir completamente, mas limitar a quantidade que você bebe em um único dia pode ajudar. Um estudo sobre o uso de álcool envolveu mais de 2 mil pessoas. Os resultados mostraram que aquelas que bebiam álcool diariamente, mas consumiam em média de um drink por dia, tinham menos gordura abdominal do que aqueles que bebiam com menos frequência, mas consumiam mais álcool nos dias em que bebiam. Alimentação rica em proteínas. Consuma uma quantidade adequada de proteínas para apoiar o crescimento muscular e a recuperação pós-treino. A proteína é um nutriente extremamente importante para o controle de peso. A alta ingestão de proteínas aumenta a liberação do hormônio da saciedade, peptídeos YY, que diminui o apetite e promove a saciedade. A proteína também aumenta a taxa metabólica e ajuda a reter a massa muscular durante a perda de peso. Muitos estudos observacionais mostraram que as pessoas que comem mais proteínas tendem a ter menos gordura abdominal do que aquelas que comem uma dieta pobre em proteínas. Certifique-se de incluir uma boa fonte de proteína em todas as refeições, como carne, peixe, ovos, laticínios, whey protein e feijões. Número 5. Hidratação adequada. Beba bastante água para manter a hidratação, promovendo a saúde geral e facilitando o processo de queima de gordura. A água é muito mais lisonjeira para sua barriga. Um estudo publicado no Journal of American Geriatric Society revelou que os bebedores de refrigerante diet ganharam quase 3 vezes mais gordura abdominal, em 9 anos, do que aqueles que não beberam refrigerante diet. Além disso, a água mantém você hidratado, o que é especialmente importante se você tende a ficar cansado. A causa número 1 da constipação é a desidratação, que pode causar gases, inchaço e barriga inchada. Além disso, a água desempenha um papel importante na eliminação da gordura para que você possa queimá-la como energia. Quando você se mantém hidratado, seu corpo é capaz de quebrar a gordura continuamente, pois precisa de mais combustível. Limitar a ingestão de água evita que seu corpo perca peso. Número 6. Evite alimentos processados e açúcares. Reduz o consumo de alimentos processados, açúcares refinados e gorduras saturadas, focando em opções mais saudáveis. O açúcar pode conter frutose, que está ligada a diversas doenças crônicas quando consumida em excesso. Isso inclui doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e doença hepática gordurosa. Estudos observacionais mostram uma relação entre a ingestão elevada de açúcar e o aumento da gordura abdominal. É importante perceber que mais do que açúcar refinado pode levar ao ganho de gordura na barriga. Mesmo os açúcares naturais, como o mel verdadeiro, devem ser usados com moderação. Quando você tem hábitos saudáveis, permanece ativo e reduz a ingestão de alimentos ultraprocessados, a perda de gordura da barriga tende a ser um efeito colateral natural. Número 7. Descanso adequado. Certifique-se de ter uma boa qualidade do sono, pois a falta de sono pode afetar negativamente os níveis hormonais e a recuperação muscular. O sono é importante para muitos aspectos da saúde, incluindo o peso. Estudos mostram que não dormir o suficiente pode estar associado a um maior risco de obesidade e aumento de gordura abdominal em alguns grupos. Um estudo de 16 anos envolvendo mais de 65 mil mulheres descobriu que aquelas que dormiam menos de 5 horas por noite tinham significativamente mais probabilidade de ganhar peso do que aquelas que dormiam 7 horas ou mais por noite. A condição, conhecida como apneia do sono, em que a respiração para intermitentemente durante a noite, também tem sido associada ao excesso de gordura visceral, além de dormir pelo menos 7 horas por noite, certifique-se de ter um sono de qualidade suficiente. Se você suspeitar que tem apneia do sono ou outro distúrbio do sono, converse com o médico sobre as opções de tratamento. Número 8. Treinamento intervalado de alta intensidade. O HIIT. De uma a duas vezes por semana para aumentar a queima de calorias e a produção de testosterona. Embora a maioria das pessoas saiba que a atividade física é saudável, estima-se que cerca de 20% das pessoas em todo o mundo não a praticam o suficiente todos os dias. Na verdade, só nos Estados Unidos, esse número é mais próximo de 80%. A menos que você tenha um trabalho fisicamente exigente, uma rotina de exercícios dedicada é provavelmente sua melhor aposta para se manter ativo. No entanto, muitas pessoas sentem que não tem tempo suficiente para se exercitar. Se isso serve para você, talvez seja a hora de tentar o treinamento intervalado de alta intensidade, o HIIT. HIIT é um termo amplo para treinos que envolvem curtos períodos de exercício intenso, alternados com períodos de recuperação. Uma das maiores vantagens do HIIT é que você pode obter o máximo de benefícios para a saúde em um tempo mínimo. Número 9. Aposte em exercícios compostos. Além dos exercícios específicos para o abdômen, inclua exercícios compostos como levantamento de peso e agachamento, que também envolvem os músculos do core. Quando se trata de reduzir a gordura da barriga, você precisa se concentrar em exercícios compostos que atingem vários grupos musculares e usar a resistência suficiente para desafiar seus músculos, acelerar seu metabolismo e colocar seu corpo em ação para queimar gordura. Os benefícios dos exercícios compostos para a queima de gordura incluem o aumento do número de calorias queimadas, o que ajuda a manter um déficit calórico diário necessário para a perda de gordura da barriga. Alguns exemplos são agachamento com pulo. Os agachamentos com salto trabalham os grandes músculos da parte inferior do corpo. O salto explosivo aumenta a demanda do exercício em comparação ao agachamento aéreo. Se pular for muito difícil para você, faça agachamento sem pular. Para completar o agachamento com salto, fique em pé com os pés afastados na largura do quadril. Agache-se mantendo a coluna apoiada e neutra. Exploda rapidamente com os dois pés e pule para cima saindo do chão. Absorva a aterrissagem com meio agachamento e pule imediatamente para a próxima repetição. Repita para as repetições-alvo. Flexões As flexões atingem o peito, os ombros, o tríceps e o core, proporcionando um impulso na queima de calorias e na construção muscular ao seu treino. Para realizar flexões, comece na posição de prancha, com os braços posicionados sobre os ombros. Respire fundo, prepare o núcleo e mantenha a coluna neutra. Dobre os cotovelos para abaixar o peito em direção ao chão. Quando seu peito atingir o chão, empurre com as duas mãos para voltar ao topo. Repita as repetições-alvo. Avanço com pulo Os saltos de estocada são ótimos para atingir os glúteos e quadríceps. Para realizar saltos estocados, fique em pé com os pés afastados na largura do quadril. Dê um passo à frente com a perna direita, abaixe o joelho de trás em direção ao chão. Passe rapidamente pelo pé da frente e pule mantendo o pé direito à frente. Aterrisse nas mesmas posições, absorvendo a força, abaixando o joelho de trás e dobrando a perna da frente. Siga imediatamente para a próxima repetição. Repita em ambos os lados para repetições-alvo. Burps Burps são um exercício metabólico de corpo inteiro, ótimo para circuitos, queima de calorias, explosão e condicionamento físico geral. Para realizar burps, comece em pé com os pés afastados na largura dos ombros. Jogue rapidamente as pernas para trás e coloque-se na posição de prancha. Ao pousar, volte à posição agachada. Salte rapidamente para cima e alcance a cabeça. Absorva a aterrissagem com um quarto de agachamento e depois passe para a próxima repetição. Repita para repetições-alvo. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que gostou do vídeo. É o seguinte, você treina já faz algum tempo e seus músculos parecem que não estão evoluindo? Eu preparei um guia para te tirar dessa situação e ganhar músculos até 3 vezes mais rápido. O link para esse guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. 10. Treino de força para abdômen Inclua exercícios específicos para o abdômen, como crushes, pranchas e levantamento de pernas em sua rotina de treino para fortalecer músculos abdominais. Em outras palavras, não há atalho para conseguir abdominais fortes e definidos. Dito isso, ser inteligente no seu treino pode te ajudar a evitar o desperdício de energia e, ao mesmo tempo, aproveitar todos os benefícios que um núcleo mais forte pode oferecer. Melhor equilíbrio, proteção contra lesões, melhor forma durante exercícios cardiovasculares e de força, menos dor e melhor postura, para citar apenas alguns. Se você é um verdadeiro iniciante, tente começar com movimentos abdominais com peso corporal ou experimente os seguintes movimentos sem peso. Mas se você já tem uma base, os exercícios abdominais com pesos são essenciais para continuar a desenvolver força. Melhores exercícios para fortalecer o abdômen Prancha com rotação Rotacionar na posição de prancha ativa o core e desafia seu equilíbrio e estabilidade. Segurar um peso também irá trabalhar a parte superior do corpo. Se você está lutando para manter o exercício, abandone os pesos e tente esse movimento apenas com o peso corporal. Comece em uma posição de prancha com o umbigo puxado em direção ao giro e os glúteos contraídos, enquanto segura um altere de 2 kg em cada mão. Mantenha os pulsos rígidos para proteger as articulações. Abre os pés um pouco mais longe do que a distância do quadril. Levante a mão esquerda até o teto, girando todo o tronco. Mantenha o movimento suave e controlado. Sua pélvis irá girar, mas mantenha a nivelada sem deixá-la subir ou descer. Traga a mão esquerda de volta ao chão e repita do outro lado. Essa é uma repetição. Faça 3 séries de 8 a 10 repetições. Torção Russa Sentada Esse movimento clássico é ótimo para direcionar seus oblíquos. Você pode fazer isso apenas com seu peso corporal, ou adicionar um halter ou bola medicinal para aumentar o desafio. Segurando um halter com as duas mãos, sente-se no chão com os joelhos dobrados e os calcanhares a cerca de 30 centímetros da bunda. Você também pode tornar o movimento mais avançado, levantando os pés 3 ou 10 centímetros do chão. Incline-se ligeiramente para trás, sem arredondar a coluna. É muito importante e difícil manter as costas retas. Gire lentamente para a esquerda, trazendo o peso para o lado esquerdo. Mantenha o movimento lento e controlado. Concentre-se na rotação das costelas, não no balanço dos braços. Inspire para retornar ao centro e depois gire para a direita. Essa é uma repetição. Faça 3 séries de 12 a 15 repetições. Prancha com elevação de perna. Essa variação da perna desafiará seriamente a força do seu core. Coloque sua estabilidade à prova e ative seus abdominais levantando cada perna individualmente. Comece em uma posição de prancha alta, mantendo as mãos diretamente abaixo dos ombros. Com as costas retas e o core engajado, levante a perna direita do chão e balance lentamente a parte superior do corpo para frente e para trás. Com o controle, coloque a perna direita de volta em posição neutra de prancha e repita com a perna esquerda. Essa é uma repetição. Faça 3 séries de 6 a 8 repetições. Quais práticas que mostramos no vídeo de hoje você já faz para definir o abdômen? Tchau, tchau. Tchau.